Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um projeto. Bem, dessa vez eu quis propor um projeto diferente. No caso, um carro feito com essa madeira aqui, que ela é bem rígida e bem maleável, extremamente leve. E eu queria ver até onde realmente dava pra ir com esses motores com caixa de redução. No caso aqui eu estou usando uma Ponte H com espessores de calor. Deixa eu ver se dá foco. É uma L293D. Estou usando uma Tmg 328P aqui. Uma bateria pra alimentar o Tmg. E uma bateria de LiPo aqui pra alimentar os motores e a Ponte H. Um módulo Bluetooth aqui em cima. E um sensor de temperatura e umidade aqui. Esse azulzinho, que é o DHT11. Bem, a proposta desse projeto é basicamente um veículo de carga. Um veículo que você vai poder carregar cargas úteis. No caso, aqui eu vou tentar carregar um quilo de arroz e tentar carregar também um tijolo de oito furos. Bem, eu não realizei esse teste ainda, apenas com um quilo de arroz eu não sei o resultado. Eu tenho uma fita métrica aqui. E ela vai medir até onde o carro vai poder ir. No caso aqui você vai entrar, no caso estou usando o Windows Phone, o TX-Con. Eu vou emparear com o meu módulo. E já fiz todas as configurações necessárias. Após isso, eu vou no meu projeto, que já está salvo aqui em carro. E a partir daqui, o carro já está funcionando. Ele vai para frente, para trás, rotaciona. Também tem algumas coisinhas como sim e não. E apertando aqui no meio, ele envia temperatura e umidade. Espera aí. Um pequeno erro. Pronto. Apertando aqui esse botão. Do meio. Ele envia temperatura e umidade. Como vocês vão dar para vocês verem aqui. Está 64% de umidade e 30 graus Celsius. E agora vamos fazer os testes. Primeiro. Um saco de arroz. Um quilo de arroz. Vamos ver até onde ele vai. No caso ele adorou tranquilamente. Agora vamos tentar com um tijolo de oito furos. Vou retirar. Vamos colocar. Nossa. Nossa mãe. Sinceramente eu não sei o que vai acontecer. Ele não teve força para andar. Opa. Opa. Está andando normalmente. Esse carro só tem apenas... Passou. 150 metros. 1 metro e cinquenta. Tudo bom? Tudo bom? Opa. É. 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 É.